Bel Pesce apresenta A Menina do Vale Como o empreendedorismo pode mudar sua vida Prefácio A realidade que inspira Por Flávio Augusto, presidente do Omets Group E criador do Instituto Geração de Valor Todas as vezes que assistimos a relatos sobre terremotos, tornados e grandes enchentes Temos a tendência de não considerarmos que o mesmo poderia estar acontecendo conosco Com nossos familiares ou até mesmo com algum de nossos amigos mais próximos Mesmo sabendo que são fatos reais Muitas vezes assistimos a reportagens como se estivéssemos diante de um roteiro de ficção Bem distante de nossa realidade Da mesma forma, quando você ouve sobre um único ganhador de um sorteio da Mega Sena Que embolsou centenas de milhões de reais Você pensa que poderia ser alguém do seu ciclo de relacionamento? Ou você sempre considera que será um rosto desconhecido de uma cidade remota? Ou ainda alguém bem longe da sua realidade? Eu, particularmente, conheço de perto pessoas afetadas, por exemplo, Pela enchente que surpreendeu a região serrana do Rio de Janeiro em 2011 Uma pessoa que perdeu um parente no último acidente aéreo no aeroporto de Congonhas em São Paulo Uma prima que morava com sua família no Japão, bem perto da usina nuclear de Fukushima Após o terremoto e tsunami que varreram o Japão E uma pessoa que ganhou na loteria Eu também conheço a Bel Pessy A história dessa menina de apenas 26 anos É um desses roteiros de Hollywood que está acontecendo agora Bem diante dos nossos olhos É uma história muito inspiradora Que nos mostra o quanto está em nossas mãos O poder de mudarmos o nosso destino Por meio de escolhas que fazemos diariamente Por meio de nosso entusiasmo E por acreditarmos e lutarmos pelo improvável Ainda que muitos nos desencorajem Dizendo que é um sonho grande demais para ser almejado Eu a encontrei pela primeira vez em Buenos Aires No ano de 2011 Após postar na página dos Geração de Valor no Facebook Que eu estaria na capital Portenha por dois dias Para a inauguração de uma filial de minha empresa Como Bel também estaria lá nesse mesmo período Para uma visita aos engenheiros que trabalham no escritório De uma empresa que ela ajudou a fundar E que tem sua sede no Vale do Silício Ela me mandou uma mensagem por meio do Facebook Propondo tomarmos um café Em nosso encontro, em pouco tempo, pude perceber Que estava diante de uma pessoa entusiasta Com enorme brilho nos olhos Muitos projetos e energia para realizá-los A palavra impossível certamente já tinha sido expulsa Do seu dicionário há algum tempo E pude perceber que estava diante de alguém Que ainda daria muito o que falar De nosso café, fiz o convite para gravarmos um vídeo O GV8 Que rapidamente alcançou a marca de um milhão de visualizações no YouTube A trajetória de Belpeste é muito rica Mas sem nunca deixar a simplicidade de lado É arrojada e repleta de conquistas em um curto espaço de tempo A sua inteligência e carisma Conhecimento técnico e habilidade nas relações interpessoais Coragem que transborda em seu olhar de menina Bem como seus feitos, sem nunca perder a humildade Fizeram dela um perfil raro e desejado Por grandes corporações e investidores Quando ela me contou sobre o seu desejo de escrever A respeito de suas experiências no Vale do Silício Com a finalidade de colaborar com jovens Que estivessem iniciando suas carreiras Logo teve meu apoio Bel, por meio deste livro Demonstra toda a sua generosidade E vontade de mudar o mundo Dando a jovens brasileiros Em meio a tantas notícias negativas O empurrão e incentivo necessários Para que eles acreditem em seu potencial Isso tem um valor incalculável O que posso concluir É que este livro tem o objetivo de lhe dizer Você também é capaz Acredite e trabalhe pelos seus projetos Você pode mudar o seu destino A história de Bel não é uma ficção É uma história real Que pode inspirá-lo a protagonizar seu próprio roteiro As experiências no Vale do Silício Aqui descritas Poderão servir de matéria-prima Para a construção de ideias Afim de lhe encorajar a seguir adiante com garra Acreditando ainda mais em seu futuro Boa leitura Para os meus pais Com seu amor Eles me provaram que o infinito existe Introdução Euforia Em 2006 A minha paixão por tecnologia e matemática Me levou a Boston Para estudar no Massachusetts Institute of Technology MIT Sou cientista por formação E empreendedora por vocação Mas os experimentos que realizo Não envolvem tubos de ensaio em um laboratório Eu misturo imaginação com conhecimento E faço esses testes no mundo real Eu amo criar coisas Seja um livro, um site, um aplicativo Um novo modelo de negócios Uma apresentação Uma piada ou uma canção Minha mente está sempre a mil por hora Não consigo parar de imaginar coisas Que gostaria que existissem Sou doida por elaborar ideias E trabalho arduamente para torná-las realidade Há anos Guardo comigo rascunhos sobre aprendizados Que foram essenciais para minha vida profissional E pessoal Com a edição online de Amina Dovare Queria testar se esses aprendizados Poderiam ser úteis para outras pessoas Escrevi o livro com o coração E antes de lançá-lo Tive o cuidado de fazer um projeto Com muita atenção aos detalhes Desde a capa até o design Desde as ilustrações até o website Era muito importante para mim Que os leitores sentissem Quanto carinho eu tinha pelo projeto Lancei o livro primeiramente online Na madrugada do dia 11 de maio de 2012 Tudo começou com um link no meu Facebook E os resultados foram eufóricos Eu acreditava que o Brasil tinha sede Por histórias sobre empreendedorismo Mas não esperava que os ensinamentos desse livro Gerassem tanto interesse Em menos de um mês Mais de meio milhão de pessoas Fizeram o download da obra No entanto Ainda mais impressionante do que os números Foram as mensagens que recebi E que encheram meu coração de felicidade Pessoas de todas as idades Me mandaram e-mails Um garoto de 8 anos me contou Que este foi o primeiro livro Que ele leu por sua própria vontade Um senhor de 80 anos me disse Que sua vida teria sido completamente diferente Se tivesse tido acesso A essas informações 60 anos atrás Jovens me mandaram mensagem Sábado à noite Falando que desistiram de ir à balada Porque não conseguiram parar de ler o livro E não para por aí Uma empresa que desenvolve software A Ilha Soft Fez um aplicativo para o livro Um leitor se ofereceu Para criar a versão em áudio Dezenas de publicações Escreveram artigos sobre a obra Ver um projeto educacional Ter lugar nas manchetes Tem um significado muito grande para mim Com tudo isso Eu tive um sorriso permanente De orelha a orelha O meu propósito inicial Era apenas distribuir o livro online Mas recebi milhares de pedidos Por uma versão impressa Fizemos de tudo para manter o preço O mais acessível possível A meta continua a mesma Trazer informações que mudaram a minha vida Para todos aqueles que estejam interessados Em empreendedorismo Ou de forma mais geral Em ter mais controle sobre suas vidas Obrigada por fazer parte deste projeto Com muito carinho Bel Pess Abertura Uma jornada empreendedora Sempre fui obcecada por conhecimento Desde pequena Tenho uma curiosidade extremamente aguçada E amo aprender coisas novas Esse fato Aliado à dedicação E à iniciativa Me ajudou a abrir as portas Para muitos dos meus sonhos Muitas vezes Entrei em terrenos Completamente desconhecidos Que me levaram a participar De aventuras deliciosas E extremamente inesperadas Por exemplo O grande e improvável sonho De estudar no Massachusetts Institute of Technology O MIT Uma das mais conceituadas universidades De tecnologia do mundo Tornou-se realidade em 2006 Quando isso aconteceu Eu queria agarrar o mundo com as mãos E aprender o máximo possível Com a mente aberta Para experimentar aulas diferentes E fazer parte de vários programas E competições Acabei descobrindo Que o empreendedorismo É uma das minhas maiores paixões Em 2009 Me mudei para o Vale do Silício Na Califórnia E dediquei-me a essa paixão Que é o empreendedorismo Mergulhei com tudo No mercado de startups Empresas jovens e inovadoras Que buscam um modelo de negócio Escalável e sustentável Desde então Sigo centenas de blogs Sobre empresas Investidores Empreendedores E tendências do ambiente de startups Leio vários livros a cada mês Sobre os mais diferentes aspectos Envolvidos em criar uma startup Desde como escolher um modelo de negócio Até como motivar equipes Encontro-me com dezenas de pessoas A cada semana E aprendo muito Quando elas dividem comigo As suas histórias e conselhos Mas acima de tudo Ser empreendedor É colocar a mão na massa Nos últimos anos Trabalhei em vários ambientes diferentes Sempre com o foco em aprender Cada vez mais Sobre como se constrói uma empresa Trabalhei em empresas grandes Que ainda mantém a veia empreendedora Na Microsoft Fiz parte do Office Labs Um setor que se dedica A inovações relacionadas A produtividade Aos 19 anos Tive a chance de liderar uma equipe E administrar projetos Do começo ao fim Foi uma experiência fenomenal Alguns anos depois Trabalhei na Google No setor de pesquisas Para inovar os sistemas Por trás do tradutor da Google Aprendi muito Sobre como criar a mágica Que existe ao redor de vários produtos Que usamos no dia a dia Para contrastar com empresas grandes E estabelecidas Trabalhei também em companhias Que começaram a sua jornada Há pouco tempo Na Uiala Empresa com foco na administração E monetização de vídeos online Aprendi muito sobre empreendedorismo Ao liderar três equipes de engenheiros Vi a empresa quadriplicar de tamanho Na Lehman Fiz parte da equipe fundadora E vivi na pele O que é começar uma empresa Do zero Antes disso Eu já havia me aventurado Na criação de muitos outros projetos É impressionante O quanto é possível aprender Com cada projeto Em 2013 Voltei ao Brasil Para fundar a Fase Nova Uma plataforma Que ajuda as pessoas A realizarem seus sonhos E que já conta com mais de 75 mil usuários Estou aprendendo muito na Fase Nova E sou muito grata A minha equipe e clientes Por me fazerem crescer A cada dia Tenho plena consciência De que ainda Há muito mais a aprender E que estarei nessa aventura empreendedora Por anos e anos à frente Mas queria Desde já Dividir com vocês Alguns dos aprendizados Que tive até agora Sou extremamente grata As várias pessoas Que me ajudaram Durante esses anos E este livro É uma maneira De retribuir um pouquinho Do muito Que elas fazem por mim A grande maioria Das lições Que o Vale do Cirício Me ensinou Pode ser usada Em qualquer lugar do mundo Assim como Esse conhecimento Me ajudou Espero que ele também Seja útil Para abrir portas Para alguns dos seus sonhos Nunca se esqueça Tudo é possível Se você se dedicar De cabeça e coração Do LPS Primeiro capítulo Não se preocupe Com a sua idade Idade é algo interessante Carregamos esse número conosco E junto com ele Vêm certas crenças Alguns acham Que se você é jovem É inexperiente E imaturo E se você é adulto Então já é muito tarde Para se aventurar Não acredite Nessas generalizações Na sua vida Você encontrará Pessoas Que tentarão Usar vários argumentos Para te desencorajar Se eu tivesse dado Ouvidos A essas pessoas Teria desistido De várias oportunidades Maravilhosas Você tem de acreditar Em si mesmo Se você realmente Sonha em empreender A sua idade Não importa O que importa É ser extremamente Apaixonado Por solucionar problemas E melhorar As vidas Das pessoas E estar disposto A trabalhar Arduamente Para fazer as coisas Acontecerem O que importa É entender Que às vezes Nem tudo sairá Como você espera E estar sempre pronto Para aprender E tentar novamente Há empreendedores Bem sucedidos De todas as idades Aqui estão Algumas das histórias Que mostram Que idade É um mero detalhe Ray Kroc Em meados dos anos 50 Ray Kroc Um vendedor De mais de 50 anos De idade Já tinha tentado Vender de tudo Um pouco Ele até mesmo Havia tentado Ser pianista Mas o dinheiro Sempre era curto No fim do mês Nessa época Ele vendia Multimixers Máquinas Que despejavam Bebidas Em vários copos Ao mesmo tempo Como a economia Não estava indo bem As vendas Caíam continuamente Até que um restaurante Em San Bernardino Na Califórnia Encomendou Oito multimixers Surpreendido Ray decidiu Visitar o restaurante E ver as operações Com seus próprios olhos Chegando lá Ele ficou espantado Era um restaurante Muito simples Com um menu Bem limitado As pessoas faziam Os pedidos De dentro Dos seus carros Recebiam a comida E alguns minutos Essa rapidez Era possível Porque a produção Das refeições Era organizada Como uma linha De montagem O nome do restaurante Era McDonald's E era administrado Por dois irmãos Ray viu Uma boa oportunidade Ali Por que não abrir Outros restaurantes Como esse Ele discutiu A ideia Com os irmãos McDonald's Mas Eles não estavam Interessados Em expandir As operações Do restaurante Então Ray Que não tinha Experiência alguma No mercado De restaurantes Resolveu Encarregar-se Da expansão Do McDonald's Aos 52 anos Ray começou A jornada Para tornar O McDonald's A maior rede De restaurantes Fast food Do mundo Catherine Cook E Dave Cook Em 2005 Catherine E seu irmão Dave Então no ensino médio Repararam Que muitas escolas Americanas Ofereciam Aos seus alunos Um álbum De fotos Para relembrar Os principais Acontecimentos Do ano Eles tiveram A ideia De criar Uma versão Digital Desse álbum Mas não possuíam Muito dinheiro E não eram Experts Em desenvolver Websites Para seguir Os seus sonhos Eles convenceram O irmão Mais velho A investir 250 mil dólares No projeto E decidiram Contratar Uma firma De desenvolvimento De websites Na Índia Assim eles Fundaram O My Yearbook E administraram A companhia Durante os seus anos De ensino médio E faculdade Pouco a pouco Eles adicionaram Funcionalidades Que aumentaram O engajamento Dos usuários Jogos em flash Chat em tempo real Aplicativos para telefone E muito mais Em 2011 O My Yearbook Foi adquirido Pela rede social Que passa Por 100 milhões De dólares Jack Arnold Jack fundou A Rockmount Ranchware Quando tinha Mais de 40 anos Em 1946 A companhia Estabaleceu Novos padrões De roupas Estilo cowboy Desde gravatas Até camisas Vendendo milhões De peças A marca Já foi usada Por muitas celebridades E apareceu Em várias cenas Do filme Brokeback Mountain Jack foi o CEO Dessa empresa Por mais de 60 anos E esteve envolvido Em operações diárias Até o último dia De sua vida Ele faleceu Em 2008 Aos 107 anos De idade Jack considerado O presidente Mais velho De todos os tempos Drew Houston E Arash Ferdovci Durante a faculdade Drew frequentemente Encontrava problemas Ao tentar acessar Seus arquivos digitais Em computadores Diferentes As soluções Que existiam Na época Não ajudavam Uma opção Era salvar os arquivos Em um pendrive Porém Ele tinha que levar O pendrive Sempre com ele E toda vez Que atualizava O arquivo Em um computador A atualização Não era refletida Nos outros Outra opção Era mandar e-mails Para ele mesmo Com arquivos anexados E acessar o e-mail De qualquer ponto Na internet Mas isso dava muito trabalho E tornou-se cansativo Era muito difícil Administrar os arquivos Dessa maneira Tudo o que o Drew queria Era armazenar Todos os seus arquivos Em um local central Online E poder acessá-los De qualquer lugar do mundo Em 2007 Com apenas 24 anos Drew começou a criar Uma solução Para o seu problema Seu sócio Arashi Era dois anos Mais novo E ainda estava Na faculdade Arashi decidiu Abandonar os estudos Para construir A companhia Dropbox Com Drew Eles criaram Um produto revolucionário Que é usado Por mais de 300 milhões De pessoas Hoje a Dropbox Está avaliada Em mais de 10 bilhões De dólares Roberto Marinho A grande maioria Das pessoas Associam Roberto Marinho Imediatamente A rede Globo De televisão Porém Empreendimentos Relacionados A televisão Só aconteceram Muito mais tarde Em sua vida Como presidente Das organizações Globo Desde jovem Ele inicialmente Focou seus projetos Em jornais E rádio Roberto Marinho Fundou a rede Globo De televisão Em 1965 Aos 60 anos De idade E ao longo Dos anos Tornou-a Uma das maiores Redes de TV Do mundo Na próxima vez Que você estiver Preocupado Em ser muito novo Ou muito velho Para começar Sua companhia Lembre-se Dessas histórias E acredite que Independentemente Da sua idade Você pode transformar Seus sonhos Em realidade Segundo capítulo Descubra quem te inspira E por quê Sonhar faz muito bem Você provavelmente Possui uma lista De coisas Que deseja conquistar Nos próximos meses Anos Décadas Mas achar Por onde começar Pode ser um grande desafio E manter-se comprometido Pode ser ainda mais difícil Se você não tomar cuidado Corre o risco De se prender demais Aos projetos Do dia a dia E se esquecer De quais são Seus planos A longo prazo Sem contar Que você pode acabar Limitando-se Por não sonhar Grande o suficiente Ao longo da sua vida Ter a quem admirar Ajuda a se manter focado Nas conquistas Que realmente importam Além disso Pessoas admiráveis Em geral Mostram horizontes Muito amplos E fazem com que você Não limite as suas ambições Uma das pessoas Que admiro É Richard Branson Conhecido principalmente Por fundar O Virgin Group Um conglomerado De mais de 400 empresas Abrangendo produtos Dos mais diferentes mercados De refrigerantes A voos Eu admiro o fato De ele ter um senso Muito aguçado Para negócios E confiar na sua intuição Ele não tem medo De tomar decisões Diante de informações Incertas Ou de cometer erros Ele realmente faz O que ama E ao mesmo tempo Proporciona serviços Excelentes para seus clientes Porque de fato Se importa com isso Também admiro Steve Jobs Fundador da Apple É extremamente surpreendente Que ele conciliasse O fato de ser um visionário E pensar décadas E pensar décadas à frente Com o cuidado De ter uma atenção Imensa Para os mínimos detalhes Algumas pessoas Acreditam Que o Steve Tinha um campo De distorção De realidade Ao redor dele Ele acreditava Que coisas impossíveis Eram possíveis E fazia com que Todas as outras pessoas Acreditassem também No final O impossível Tornava-se possível Outra pessoa Que admiro muito É o Ayrton Senna Admiro a determinação Que tinha Em ser o melhor piloto Que poderia ser E o quanto Trabalhou para isso Sua ambição E amor pelo esporte Eram gigantes Mas seu coração Era ainda maior Apesar de viver Em um ambiente Ultra competitivo E muitas vezes Ser prejudicado Por decisões injustas Ele sempre Se manteve Fiel aos seus valores Mais um exemplo Admirável É o Silvio Santos Empresário E apresentador Ele tem uma habilidade Genial de lidar Com pessoas E move multidões Com esse seu dom E acima de tudo Continua sendo Um homem Extremamente humilde Mesmo depois De tudo o que construiu Richard Branson Steve Jobs Ayrton Senna Silvio Santos E outras pessoas Que eu admiro Me ajudam a ver Que posso E devo Sonhar alto Ao entender O que eu admiro nelas Eu acabo conhecendo-me Muito melhor E entendendo O que realmente importa Para mim Terceiro capítulo Leituras que valem a pena Embora nada se compare A colocar a mão na massa Alguns livros e blogs Providenciam informações Que podem ajudá-lo A acelerar o aprendizado Construir uma empresa É como andar em uma montanha russa Há muitos altos e baixos Ter uma estrutura Que o oriente Chame a atenção Para as coisas certas Pode ser extremamente valioso Aqui estão os livros Que mais me ajudaram Ao longo dos últimos anos Juntamente com um resumo Das principais lições Que aprendi Infelizmente Alguns desses materiais Nem estão disponíveis Apenas em inglês Mas a maioria Terá versões em português Em breve Livro Startup Da Jessica Livingston Startup é uma coleção De entrevistas Com empreendedores Neste livro Os fundadores do Yahoo Hotmail E de muitas outras empresas Oferecem perspectivas Muito interessantes Sobre as alegrias E os desafios Associados a começar Sua própria companhia O que esses fundadores Têm em comum Todos eles Cometeram muitos erros Ao longo do processo De criar suas companhias Por outro lado Todos aprenderam Rapidamente com esses erros E acertaram Da próxima vez Também é impressionante O quanto as suas ideias E modelos de negócio Mudaram Muitas empresas Foram fundadas Com um produto em mente Que era completamente diferente Do produto que acabou Sendo construído E, algo muito importante Os fundadores Eram extremamente apaixonados Pelos problemas Que estavam tentando resolver Dispostos a trabalhar Dia e noite Para fazer a sua companhia Ter sucesso Apesar dos traços em comum Eles também apresentam Muitas diferenças Cresceram em ambientes distintos Aprenderam diferentes habilidades Ao longo de suas vidas E tomaram decisões diversas Enquanto construíam Suas companhias No livro Eles compartilham Suas histórias E refletem Sobre suas ações Ler essas entrevistas Faz você se sentir Parte da criação Dessas empresas Vale notar Que alguns capítulos Não foram incluídos Na versão em português A versão americana Founders at work Oferece mais histórias De qualquer maneira As duas versões Oferecem um ótimo conteúdo Livro Startup Brasil Do Pedro Mello Com uma estrutura Similar ao startup Mencionado acima Mas repleto De histórias brasileiras O que o torna Uma pérola Para nós brasileiros Há entrevistas Há entrevistas com empreendedores De vários setores Não apenas empreendedores Da área de tecnologia O livro conta Como as seguintes Empresas começaram O Boticário Buscapé Turma da Mônica Flytour Cacau Show Arizona Agência Click AGB Logística Local Web E Gran Sapore Livro do Sonho A Realização Em Quatro Passos Do Steve Blank Este livro Oferece uma nova perspectiva Sobre como encontrar E validar seus clientes E mercado Steve explica A metodologia Do desenvolvimento De clientes Que se concentra Em sair do escritório E testar suas hipóteses Com pessoas reais Ele acredita Que no início De suas vidas As startups Apenas sabem Opiniões Não fatos E uma empresa Construída apenas Em opiniões Pode acabar Sem clientes A técnica De desenvolvimento De clientes Ajuda a validar As hipóteses E criar uma empresa Que atende A uma necessidade real Esses são os quatro passos Que dão nome ao livro 1. Descoberta de clientes A meta dessa etapa É descobrir Se há pessoas Que querem o seu produto E qual valor Dão a ele 2. Validação de clientes Nesta etapa A meta é provar Que é possível Ter um ciclo de venda Sustentável Isso acontece Quando cada vez Mais pessoas Que experimentam o produto Viram usuários Ou compradores E você os monetiza De alguma maneira O primeiro E o segundo passos Juntos Servem para validar A existência De um mercado Para o seu produto 3. Criação de clientes Nesta etapa Você decide a estratégia Para crescer A sua base de clientes 4. Construção da empresa Nesta etapa Você monta A estrutura da sua companhia Incluindo contratar A equipe Que é capaz De escalar o negócio Esse livro Não é muito fácil De ler Mas assim que você Começa a entender Os conceitos Pode aplicá-los Ao mundo real E obter bons resultados Livro A Startup Enxuta Ou Lean Startup De Eric Ries Enquanto o livro Do sonho e realização Em quatro passos Oferece uma metodologia Para desenvolver Os seus clientes A Startup Enxuta Oferece uma metodologia Para desenvolver O seu produto E evitar criar Algo que ninguém quer Eric Eric acredita Que os empreendedores Podem evitar Fracasso Se descobrirem O que os clientes Realmente querem Há vários conceitos No livro Que ajudam você A descobrir O que os usuários Desejam Aprendizados validados As Startups Vivem em circunstâncias De extrema incerteza A quantidade de suposições Ao redor do que funcionará É absurda Então esteja pronto Para cometer muitos erros Errar não tem problema Desde que gere um conhecimento Que pode ser aplicado Para melhorar a companhia E acelerá-la Na direção positiva Esses são chamados De aprendizados validados O ciclo do Construa Nessa Aprenda 1. Determine uma hipótese Sobre seu produto 2. Decida quais informações São necessárias Para validar essa hipótese 3. Construa o mínimo possível Para poder agregar Essas informações 4. Tire conclusões Baseadas Nos dados agregados A filosofia Lean Acredita que Quanto mais rápido Os empreendedores Conseguem completar Esse ciclo Maiores as chances De sucesso De sua startup Repare que as ideias São bastante similares Às do livro Do sonho A realização Em quatro passos Que também busca Fatos ao redor De suas suposições Outro conceito Mínimo produto viável Na definição de Eric O mínimo produto viável É a versão De um produto Que permite agregar O máximo de aprendizado Validado Com o menor esforço Por exemplo O site de compra coletivo Groupon Começou como um blog Carapoxa Uma oferta E os cupons 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 O produto De uma maneira escalável Mais um conceito Pivot Na caminhada Para validar as hipóteses É muito provável Aprender que o rumo Da sua companhia Precisará de algumas correções Essas correções Chamam-se pivot Ou pivôs Talvez você já precisa Mudar o segmento De clientes Modelo de negócios A plataforma Ou até mesmo Uma combinação Desses e de outros aspectos Em geral Quanto mais cedo Você aprende Que um pivô é necessário Maiores as chances De uma mudança Ser bem sucedida Há muitos outros conceitos No livro Que é muito rápido E fácil de ler Com vários exemplos Cativantes Uma leitura Altamente recomendada Se você quiser Mais dicas De livros interessantes E também de blogs Baixe o livro www.amilandovale.com É gratuito E dê uma lida No capítulo 3 Lá você vai encontrar Todos os links Para os blogs E os nomes Para os livros Nesse momento Eu queria destacar Um site Que é a Fase Nova Vale a pena acessar www.fazinova.com.br É uma escola online De desenvolvimento De talentos Lá você pode fazer Cursos gratuitos Sobre liderança Comportamento Empreendedorismo Inovação E muito mais E na Fase Nova Você também encontra Uma rede social Com os sonhos Mais frequentes Das pessoas Junto a vários recursos Que podem te ajudar A realizá-los Eu desenhei esse site Com o maior carinho do mundo E mais de 80 mil pessoas Fazem parte dessa rede E tem também Diversos videocares Testes brasileiros Que são muito interessantes Quero destacar 4 Para vocês Primeiro Man in the Arena Uma série fenomenal Liderada por Léo Cuba Miguel Cavalcante E em si Eles entrevistam Empreendedores Que dividem Suas histórias E conselhos De uma maneira Muito descolada Recomendo assistir Desde o primeiro episódio É só procurar Em Youtube Por Man in the Arena Outro videocast Geração de valor Essa série Foca em mostrar Ao mundo Que qualquer pessoa Pode crescer na vida E alcançar seus sonhos Os vídeos são cursos E chamam a atenção Por questionar O status quo E fazer você pensar De modo diferente O canal é liderado Por Flávio Augusto da Silva Terceiro videocast Legal de dar uma olhada Brasileiros no Vale Tem a finalidade De mostrar alguns projetos Que os brasileiros Estão desenvolvendo No Vale do Silício Os vídeos contam histórias De empreendedores Investidores Estudantes E profissionais brasileiros Que estão balançando o Vale Basta buscar no Youtube Brasileiros no Vale E por último Um canal que eu criei Com muito carinho Um videocast Que se chama Caderninho da Bel Esse canal Oferece vídeos rápidos Com dicas de crescimento Pessoal E profissional São mais de 250 vídeos Dos mais diversos temas Nesse canal Você também encontra A série Hangouts com a Bel Na qual Quinzenalmente Fala dos aprendizados Que vi nas últimas duas semanas É só acessar www.caderneiodabel.com E o site Que eu mencionei anteriormente O Faze Nova Tem um canal próprio O canal Faze Nova No Youtube Oferece diversos cursos Sobre habilidades comportamentais Como liderança e produtividade Ou sobre ferramentas Para tirar projetos do papel Como o Canvas E como levantar investimento Do Anjo Vale a pena acessar www.youtube.com Barra Canal Faze Nova Bom Espero que vocês gostem Tem muito conteúdo legal E lembrando Que baixando o livro Em www.amilandovare.com Você consegue ver Mais blogs E mais livros interessantes Quarto capítulo Compartilhe suas dificuldades Começar uma empresa É uma experiência emocionante Mas não é fácil Constantemente Você estará dormindo Pouquíssimas horas Trabalhando intensamente E ainda assim As coisas muitas vezes Não sairão Conforme planejado Para tornar a sua vida Mais difícil Você será frequentemente Confrontado com perguntas Para as quais Não tem respostas E terá que confiar Na sua intuição Para tomar algumas decisões Algo que ajuda muito Para mostrar esse produto Para os usuários Uma pergunta frequente Nas startups É Será que preciso adicionar Mais funcionalidades Ou aprimorar o produto Um pouco mais Antes de lançá-lo Fazer perguntas Para pessoas Que lançaram produtos No passado Ou simplesmente Ouvir um pouco mais De suas experiências Pode ajudá-lo Tremendamente Lançar o produto Muito cedo Ou muito tarde Pode ser fatal Para a sua companhia Você também pode Aprender muito Com seus usuários Suponha que Após o lançamento De seu produto Uma boa quantidade De pessoas Experimentam Uma ou duas vezes Porém a grande maioria Das pessoas Não retorna Depois disso Você não tem Ideia do porquê E não tem certeza Sobre quais decisões Tomar Para corrigir esse problema Um bom ponto de partida É enviar uma pesquisa Para os usuários existentes Com a meta De compreender O que eles gostam E o que não gostam Sobre o produto atual Também vale a pena Observar as interações Dos usuários Com o produto Há maneiras De agregar métricas Sobre as ações Dos usuários E ter essas informações Pode ajudá-lo Bastante Em suas decisões Durante o processo De criação E crescimento De uma empresa Você precisa ser Verdadeiro consigo mesmo E estar ciente Das questões Que enfrenta E das decisões Que precisa tomar É muito fácil Ficar adiando a data Para lidar com problemas Ou então Corrigir um problema Mas não sua causa Por exemplo As startups Geralmente tem equipes Muito pequenas Então pode ser destrutivo Se até mesmo Duas pessoas Não se dão muito bem Adiar a data De uma conversa Que resolve essas diferenças Pode ser doloroso Para toda a equipe Há várias startups Há várias startups Que dão errado Por discordâncias Entre as pessoas Da equipe fundadora Outro perigo É cuidar dos problemas Mas não de sua causa Digamos que o seu programador Não esteja tendo Uma boa performance E esteja levando Muito mais tempo Para desenvolver Certas funcionalidades Do que o esperado O real problema Porém É que a tecnologia Que você escolheu Para desenvolver o seu produto Não é ideal Você manda embora O programador E contrata um novo E daí descobre Que ele também Sofre dos mesmos problemas Mandar um novo desenvolvedor Embora Não vai resolver o problema Porque a causa real É a tecnologia Ao lidar com problemas É crucial compreender Como eles foram originados Você provavelmente Sofrerá com vários assuntos Relacionados a sua startup Este é o caso De praticamente Todos os empreendedores De sucesso Não guarde Essas perguntas Só para você O que faz toda a diferença É a maneira Como você lida Com essas dificuldades E como procede Para escolher as decisões Que o coloca Na direção certa Quinto capítulo Seja sempre humilde A humildade É uma das virtudes Mais importantes Que alguém pode ter Independentemente De quanto você Já conquistou Nessa vida Sempre há muito mais A aprender Além disso A qualquer momento A vida pode surpreendê-lo E dar muitas voltas Não faz sentido algum Achar que você É superior aos outros Ser humilde Significa ser honesto Consigo mesmo É ser consciente De que você Sempre pode melhorar E tirar o máximo proveito De cada uma Das suas experiências A humildade Faz com que você cresça A arrogância Te atrasa Ser humilde Também traz Vários ótimos Efeitos colaterais E inúmeras vantagens Para a sua companhia É muito mais fácil Conquistar a confiança Das pessoas Quando você está Genuinamente interessado Em ouvir o que elas Têm a dizer As conversas Fluem mais naturalmente E as pessoas Se tornam muito mais Dispostas A dividir com você As lições Que aprenderam E se você tiver Uma mente aberta E uma curiosidade ardente Poderá aprender Com cada conversa Além disso Uma empresa Com cultura de humildade Tende a gerar Uma comunicação aberta Entre os funcionários E uma boa comunicação Faz com que as tarefas Sejam completadas Mais rapidamente E ajuda as empresas A avançarem Há uma linha tênue Entre confiança E arrogância A confiança É sua amiga Ela faz você acreditar Que pode resolver Os problemas mais difíceis Ajuda a motivar equipes E dá uma explosão De energia Para continuar trabalhando Bem quando você mais precisa Por outro lado Um grande ego Pode acabar sendo devastador Para as startups É muito difícil inovar Quando você se fecha Para o mundo E só olha Para o próprio nariz A criatividade trava E o ambiente de trabalho Torna-se muito desagradável Seja confiante Humilde E consciente Fuja da arrogância Sexto capítulo Equipe, equipe, equipe A importância De ter uma boa equipe É inestimável As ideias Vêm e vão Você pode encontrar Dezenas e dezenas De novas ideias Em questão de horas Contanto que a sua ideia Esteja associada Com um mercado De bom tamanho O que faz toda a diferença É ter uma equipe Capaz de executar Essas ideias Os membros da sua equipe Precisam ser extremamente Apaixonados Por construir uma empresa Às vezes As ideias que você achou Que iriam funcionar Acabam não funcionando É natural mudar de planos Para tentar resolver Uma necessidade De alguma outra maneira O importante Portanto Não é estar ligado Emocionalmente Às soluções Que você elaborou No começo da empresa A ponto de não evoluir O importante É achar um problema Que precisa ser resolvido E tocar várias vidas De uma maneira positiva Isso talvez requeira Que você pule de ideia Em ideia Um pouquinho Até achar uma solução Que realmente funcione Os dias de trabalho Em uma startup São muito longos E você frequentemente Acabará passando mais tempo No escritório Do que na sua casa Praticamente Você irá morar Com a sua equipe fundadora Então escolha bem Seus parceiros Acima de tudo Você precisa confiar Nos seus sócios De olhos fechados Uma startup É como um casamento Você passará por momentos Maravilhosos Junto com a sua equipe Mas também terá que Sobreviver a tempos Tenebrosos Todos os fundadores Devem estar dispostos A fazer sacrifícios Para a empresa E trabalhar muito Para fazer as coisas Acontecerem Escolher pessoas Com quem você Trabalhou antes Faz muito sentido Cada um dos membros Da equipe Pode ser maravilhoso Individualmente Mas é crucial Que trabalhem bem juntos Neste caso Um tipo de mágica acontece E a sua companhia Progride muito mais rapidamente Você precisa ter a liberdade Para expor as suas ideias Mas também ser capaz De chegar a decisões Quando há discordâncias Além disso Ter uma equipe Com habilidades complementares Está a seu favor A sua equipe Tem que ser capaz De construir e vender O que normalmente Requer pelo menos Uma pessoa com formação técnica E outra com experiência Em negócios Existem muitas outras Sugestões Que aumentam As suas chances De ter um relacionamento Bem sucedido Com os seus sócios Porém Se você tentar encontrar Pessoas que se encaixam Em absolutamente Todas essas sugestões Será impossível Montar uma equipe No final O que realmente importa É escolher pessoas Com quem você consiga Trabalhar dia e noite Sempre com respeito Admiração E confiança Sétimo capítulo O verdadeiro valor De um plano de negócios Quando você está Começando uma companhia Você tem a opção De escrever um plano De negócios Para explicar melhor As suas ideias E como irá executá-las Mas afinal O que é um plano De negócios? Em geral É um documento Que descreve a visão Para o seu negócio E suas projeções Financeiras No que se trata De visão O plano de negócios Geralmente inclui Várias sessões Descrição do negócio Explicação de quais produtos E serviços A empresa irá oferecer Mergulho profundo No mercado da empresa Incluindo análise De potenciais concorrentes Planos detalhados De marketing Vendas E engenharia Bem como Quem são as pessoas Por trás da ideia E por que elas formam A equipe certa Para executá-la As sessões sobre finanças Geralmente incluem No mínimo Balanços patrimoniais Demonstração do resultado De exercício E demonstrações Do fluxo de caixa Para os primeiros anos Do negócio Mas pode incluir Muitos outros documentos Depois de completar Todas as sessões Do plano Você deve resumir O documento Em um sumário executivo Normalmente O sumário executivo É muito breve Com cerca de duas páginas E fornece Uma boa visão geral Do negócio Incluindo o estado atual Da empresa E seus planos futuros Essa é a última parte A ser escrita Mas é a primeira Que os leitores buscam Por isso As pessoas tentam Escrevê-la Da maneira mais cativante Possível Alguns programas De MBA Fazem um estardalhaço Sobre planos de negócios Várias universidades Organizam competições Ao redor desses planos E muitas pessoas Argumentam Que o documento É essencial Para levantar capital Embora haja valor Em montar um plano De negócios O principal benefício Não reside Em ter um extenso documento Que você pode compartilhar Com os outros Geralmente O mundo se move Tão rapidamente Que o seu plano de negócios Estará desatualizado Assim que você Acabar de escrevê-lo O verdadeiro valor Do plano de negócios Está no tempo Que você gasta Pensando sobre a sua ideia Para escrever as seções Do seu plano de negócios Você precisa pesquisar O mercado Entender os concorrentes Testar algumas Das suas hipóteses E avaliar Diferentes estratégias Para seu negócio Depois disso Você precisa analisar Os seus planos Através de um ponto De vista financeiro Tudo isso Ajuda a compreender Melhor o seu negócio O plano de negócios Deve ser tratado Como um documento vivo Sempre em evolução Quando o negócio E o mercado evoluem É uma boa ideia Atualizar o plano O valor Mais uma vez Está em parar Para pensar mais Portanto Faça bom proveito Do plano Ao escrever um Pense criticamente Sobre o seu negócio Elabore os piores E melhores cenários E seja realista Consigo mesmo Sobre a oportunidade Que está na sua frente Oitavo capítulo Ache pessoas Que estavam na sua posição Alguns anos atrás Esta lição Mudou minha vida Para sempre Eu sempre acreditei Que trabalho árduo E paixão São extremamente importantes Para ter sucesso Se você colocar A sua mente e coração Nas coisas que quer conquistar Obterá o que deseja Recentemente Aprendi que Juntamente com trabalho árduo E paixão Há algo que faz Com que você cresça Muito mais rapidamente Conselhos pertinentes Quando me mudei Para o Vale Fiquei muito feliz Ao conhecer pessoas Que há alguns anos Tiveram experiências Semelhantes Aquelas que tenho hoje Elas tinham Vinte e poucos anos E estavam começando Empresas Cheias de iniciativa Energia E empolgação Naquela época Tudo era novo Mas hoje Após muitos anos De experiência Elas acumularam Vários aprendizados Nos últimos anos Algumas pessoas incríveis Me ajudaram Com conselhos Extremamente valiosos É fenomenal Como elas estão Dispostas a ajudar Sem pedir nada em troca Elas só querem ver Um jovem empreendedor Apaixonado Crescer Talvez Alguém as ajudou No passado E elas querem continuar Esta corrente positiva Talvez Ninguém as ajudou No passado E elas sabem O quanto isso as teria acelerado De qualquer maneira Essas pessoas Gastam horas e horas Compartilhando Sua sabedoria Vale muito a pena Procurar pessoas Que passaram por algo Semelhante Ao que você está Vivenciando agora Encontre-se com essas pessoas Conte a sua história E alguns de seus planos Para elas Peça conselhos Não tenha medo De mandar e-mails Para pessoas Que você ainda Não conhece pessoalmente Além disso Certifique-se de manter contato E cuidar muito bem Desses seus mentores Encontrei um dos meus Maiores mentores Em um jantar com brasileiros No Vale do Silício No qual conversamos Por apenas 3 minutos Nossa conexão Poderia ter terminado ali Mas felizmente Nós trocamos e-mails E decidimos reunir-nos Novamente Hoje Temos a amizade Mais incrível Que eu poderia esperar E um enorme respeito E admiração Um pelo outro Os conselhos Que esse mentor Me proporcionou Fizeram-me crescer Muito como empreendedora Como líder E como pessoa Nós falamos sobre Como contratar E motivar uma equipe Como construir confiança Com outras pessoas Como adicionar Mais equilíbrio Às nossas vidas Como lidar com a mídia Como levantar dinheiro Como se manter fiel A seus valores E muito mais Nós também falamos Muito sobre os erros Do passado E o que pode ser feito Para evitá-los Ou minimizá-los Se eu tiver qualquer dúvida Eu sei que posso ligar Para esse mentor e amigo A qualquer momento O Brasil está construindo O seu ecossistema empreendedor E é crucial Que os empreendedores Mais experientes Estejam disponíveis Para orientar A nova geração Receber conselhos honestos De pessoas Que já tiveram mais prática Fez toda a diferença Para mim Procure pessoas Que alguns anos atrás Vivenciaram algo parecido Com a sua vida atual Há grandes chances De que elas façam Toda a diferença Para você também Nono capítulo Seja acelerado Mas tenha paciência O Vale do Silício Está cheio de startups De tecnologia Muitas delas Em mercados De alto potencial Algumas empresas Podem ter certas vantagens Tais como patentes Ou uma grande base De usuários Mas a concorrência Está em todo lugar Várias companhias Lançam seus produtos E rapidamente descobrem Que outras startups Estão tentando resolver Exatamente o mesmo problema É possível montar Uma startup Em seu próprio apartamento Atualmente Então o tempo Se torna um dos fatores Mais importantes Você precisa Mover-se rapidamente No entanto A direção Para a qual Está se movendo Também é muito importante É absolutamente Normal ter falhas Ao longo do caminho Mas as lições Aprendidas com esses erros Precisam acelerar Sua empresa No sentido positivo Não é bom mover-se Constantemente A mil quilômetros por hora Em direção ao fracasso Por outro lado Ao montar a sua companhia Você precisa de paciência Para validar o seu mercado E produto As empresas que têm sucesso Não são aquelas Que criam rapidamente O produto que têm em mente As empresas que têm sucesso São aquelas Que aprendem O mais rapidamente possível Essas empresas Montam um ciclo de feedback Que usam para validar Suas suposições E voam Para o meio desse ciclo Muitas vezes São necessárias Várias tentativas Até encontrar um produto Que os clientes Realmente queiram O segredo É aprender rapidamente Com cada tentativa E continuar seguindo em frente No método da linha startup Esse feedback É chamado de Construir, medir, aprender Por exemplo A Zappos É a maior loja de vendas De sapatos online do mundo Quando eles começaram Tinham uma grande hipótese Os consumidores Querem comprar sapatos online A suposição Poderia estar certa Ou errada Eles precisavam testá-la Não havia sentido Construir toda a infraestrutura Para receber sapatos De milhares de lojas Aceitar diferentes métodos De pagamento E fazer parcerias com marcas Antes de validar essa hipótese Então Os fundadores da Zappos Construíram um site simples Que oferecia Alguns tipos de sapatos online As pessoas poderiam escolher Os sapatos que queriam Mas na verdade Não havia tecnologia alguma Para ajudar com a compra E a entrega daqueles sapatos Os fundadores Estavam fazendo O trabalho da tecnologia Quando alguém fazia um pedido Eles compravam os sapatos Em lojas físicas E enviavam ao consumidor Pelo correio Ao fazer isso Eles puderam medir Quantos visitantes Se convertiam em compradores E eles aprenderam Que este número Era atraente Só então Eles decidiram Construir a tecnologia E a infraestrutura necessária Para ter um produto escalável Além de ter paciência A validar o seu produto Você também precisa ser Extremamente paciente Ao montar a sua equipe inicial Pode demorar um bom tempo Até encontrar o sócio ideal E contratar seus primeiros funcionários Não se apresse Se você quiser acelerar o processo Dedique mais tempo A procura dessas pessoas Nunca contrate alguém Abaixo dos seus padrões Só porque você está tentando Mover-se rapidamente Finalmente Como empreendedor Você terá que enfrentar Muitas perguntas Para as quais Não saberá a resposta correta Se você ficar atrasando Tomar decisões Até que tenha mais informações Você provavelmente Nunca responderá Essas perguntas Muitas vezes Você precisará Confiar nos seus instintos E decidir Dentro de circunstâncias Muito incertas Ser acelerado É crucial Para o sucesso De uma startup Mas você precisa Certificar-se Que no total Está movendo-se Em uma direção positiva Mesmo seus fracassos Devem ensinar-lhe lições Que o ajudam A se mover Para o caminho do sucesso Tenha paciência E analise as suas hipóteses Isso aumentará As chances De sua empresa dar certo Décimo capítulo Acostume-se a aprender Com seus erros Administrar uma startup É difícil Há uma lista Interminável De coisas Que podem dar errado Sua marca Pode não alavancar Você pode não prestar atenção Em alguns requisitos legais Pode contratar As pessoas erradas Pode gastar muito Em marketing Pode cobrar muito pouco Pode lançar seu produto Muito cedo Outros tópicos Abordados nesse livro Podem ajudá-lo A evitar alguns erros Por exemplo Um mentor Pode ajudá-lo Com o conselho certo Para iluminá-lo Em uma hora crucial Além disso Testar suas hipóteses De forma metódica Pode minimizar o risco De construir algo Que ninguém quer No entanto Mesmo as pessoas Mais trabalhadoras E inteligentes Ainda cometem vários erros Aliás Em geral As únicas pessoas Que não cometem erros São aquelas Que não estão Correndo riscos suficientes Como empreendedor Você terá que aprender A lidar com alguns fracassos Muitos fundadores De sucesso São capazes De aprender rapidamente Com os erros Esta é a chave Quando você tem Verdadeira paixão Por aquilo que está fazendo Você não deixa As falhas o derrotar Você aprende com elas Você sabe Que está correndo Em direção Ao objetivo maior Que é a criação De um negócio Que ajudará A vida de muitas outras pessoas E você tem A determinação E atitude positiva Necessárias Para continuar A aprender E manter sua equipe motivada Os erros Podem ser tão sutis Que você pode até Não reparar Em alguns deles Por exemplo Você pode estar Sempre com pressa E nunca parar Para ouvir novas ideias Certifique-se de prestar atenção A suas próprias ações Assim como as ações De outras pessoas E pense muito Sobre como você pode Fazer as coisas melhorarem Não subestime Não subestime o valor De refletir Sobre seu comportamento Eu acredito Tanto no valor Do autoconhecimento E do feedback construtivo Que tem um documento Que uso para elaborar Como posso melhorar Dia após dia Além disso Um bom empreendedor Trabalha muito Para ter certeza De que sua equipe Toda está crescendo Para evitar problemas Que aparecem do nada É muito importante Ter uma comunicação Aberta com seu time Na Google Algumas pessoas Gostavam de dizer É melhor pedir perdão Do que pedir permissão Embora isso funcione Muito bem Para algumas situações Especialmente aquelas Nas quais suas ações Não causam nenhum Grande dano Ela não se aplica A alguns outros casos Um diálogo aberto Pode ser extremamente útil Para evitar desentendimentos Enquanto estiver Criando a sua empresa Você provavelmente Irá cometer erros Mais frequentemente Do que deseja Contanto que você Esteja aprendendo com eles E rapidamente Aplicando essas lições Para acelerar a sua companhia Estará no caminho certo Não deixe os erros O derrotado Derrote-os Tudo o que você precisa É uma mente Aberta e faminta Para aprender E a determinação Para ser melhor e melhor A cada momento Décimo primeiro capítulo Encontre as suas paixões Se eu tivesse que escolher O que mais me ajudou Ao longo de minha vida Seria ter paixão Pelas coisas que faço É difícil explicar em palavras O que é paixão Pois é algo que você sente No fundo do seu coração Quando você está apaixonado Pelo que faz De repente Tem uma energia infinita Para trabalhar dia e noite É um sentimento Um tanto quanto mágico Se você não sabe Quais são as suas paixões Passa um tempo Tentando encontrá-las Pode demorar um pouco Mas o processo de descoberta Vale totalmente a pena É uma ótima maneira De aprender mais Sobre si mesmo Você pode começar a busca De uma maneira simples Foque em temas mais amplos Tais como viagens Música Finanças Livros E ciências da computação Alguns destes Farão sentido para você Então pense em tópicos Mais específicos Por exemplo Se você gosta de finanças Mergulhe neste tema E tente entender O que te interessa Sobre finanças Além disso A pergunta O que importa para mim Pode ser de grande ajuda Quais são as atividades Que você gosta Quais são as coisas Que você aprecia Quais são as pessoas Que te inspiram E porquê Além de estar atento Ao que importa para você Esteja aberto A novas experiências Você nunca sabe Quando descobrirá Uma nova paixão Empreendedorismo e música São duas das minhas Maiores paixões E só aprendi isso Na faculdade Quando estava fazendo Matérias opcionais Nunca pare de explorar Quando você encontrar Sua paixão Você saberá Quase que instantaneamente Você sentirá Algo especial Você irá surpreender-se Com o quanto consegue produzir Por exemplo Eu amo o fato De que Milhões de pessoas Terão acesso a esse livro E isso enche Meu coração de felicidade É por isso Que eu não me importo Com o fato De que agora São 4 horas da madrugada E eu continuo escrevendo Essa energia Vem do fato De que eu estou fazendo Algo que amo Mas nem sempre Esse clique é instantâneo Às vezes A paixão cresce lentamente Então tenha paciência Nessa busca O Vale do Silício Tem alguns empresários Extremamente apaixonados Pelo que fazem Talvez Esta seja uma das razões Pelas quais É o berço De tantas empresas As startups Exigem muito trabalho Muitas vezes Você precisa despejar Toda a sua energia Na sua startup Constantemente Você passará o dia todo Com a sua equipe Tentando aprender O máximo que puder Sobre vários tópicos A paixão A paixão mantém você Focado em sua missão De longo prazo E também torna o trabalho Divertido A paixão lhe dá coragem Para ser da sua zona De conforto E desvendar terrenos Desconhecidos Alguns empreendedores São muito apegados Às suas ideias Em geral Isso é ótimo Mas muitas vezes As ideias e os produtos Mudam Durante o curso De uma empresa Os empreendedores Devem esforçar-se Para serem apaixonados Pela resolução De uma necessidade Desta forma Se o método original Não obtiver êxito Poderão adaptar-se facilmente E continuar trabalhando Arduamente Em uma nova maneira De solucionar o problema Paixão é uma das coisas Que realmente fazem Você dar o melhor de si Quando encontrar a sua Entenderá muito melhor Quem você é E será capaz De trabalhar No que realmente Importa para você Ser capaz De se concentrar Em suas paixões É um sentimento Incrivelmente maravilhoso Certifique-se de senti-lo Décimo segundo capítulo O poder do networking Eu amo conhecer novas pessoas Fico espantada Com o quanto é possível Aprender com praticamente Qualquer conversa E isso é suficiente Para me fazer passar Horas e horas Conectando com pessoas Essa é a minha razão principal Mas existem centenas De outras razões Pelas quais você deve Dar atenção A networking O networking Está no coração Do Vale do Silício E é responsável Por grande parte Do que a região É hoje Ser bom em conectar Pessoas Pode ajudá-lo A encontrar um parceiro De negócios Um mentor E um advogado Pode ajudá-lo A levantar capital Divulgar a sua empresa E muito mais Enfim O Vale do Silício É centrado nas pessoas Então faz sentido Que se dê tanta importância Ao networking Para entender isso melhor Aqui está uma breve Descrição dos personagens Que você encontrará No cenário empreendedor Do Vale do Silício E empreendedores de todo o mundo Vêm para o Vale do Silício Para compartilhar suas ideias Obter feedback E criar empresas Em geral Eles são criativos Trabalhadores Apaixonados E vidrados Em inovação E tecnologia Investidores Com acesso ao capital Procuram pessoas brilhantes Boas ideias E grandes mercados Para investirem Eles estão Em uma constante jornada Para encontrar empreendedores Que possam executar ideias E criar produtos Que tenham potencial De mudar o mundo Pessoas afiadíssimas Em tecnologia e negócios Também estão presentes Atraídas por empolgantes Oportunidades de emprego Elas querem trabalhar Em empresas Que lhes deem a liberdade De ter o máximo De impacto possível Muitas vezes Essas pessoas Dão mais valor Às participações Que possuem na empresa Do que aos salários A mágica acontece Quando essas pessoas Se conectam É por isso que o networking É tão importante O Vale do Silício Tem eventos E mais eventos A cada dia Se você selecionar Aqueles que são bons Para você Há muita coisa Que poderá aprender Mas o networking Não consiste apenas Em ir a eventos Você também pode conhecer Várias pessoas De outras maneiras Como por exemplo Através de apresentações De amigos em comum Encontrei um dos meus Grandes mentores Ao conhecer pessoas novas Em um jantar Além disso Também encontrei Alguns dos meus sócios Através de networking Um sócio Foi me apresentado Por este mesmo mentor Que conheci no jantar brasileiro Um outro estava A algumas conexões De distância O fundador de uma startup Na qual trabalhei Apresentou-me Eu sou um amigo de faculdade Que também se tornou Um mentor sensacional Quem me apresentou Ao seu amigo da escola Quem me apresentou Ao seu outro sócio Como você pode ver Através de networking Você pode alcançar pessoas Que estão a muitos graus De separação E criar oportunidades Incríveis É claro que nem todo mundo Se encaixa Em um dos três grupos Acima E fazer essa mágica De conexões acontecer Às vezes pode ser muito difícil Além disso A competição é muito intensa No Vale Como empreendedor Você estará competindo Com milhares de outros Empreendedores Para conseguir financiamento E talento Você deve aproveitar Essa cultura aberta Para mostrar aos outros Como você terá sucesso E porque eles têm Que fazer parte Da sua equipe E não subestime O poder do networking Décimo terceiro capítulo Esqueça o glamour É interessante pensar Como a Microsoft Facebook Google Apple E muitas outras empresas Que hoje são altamente influentes Começaram Na maioria das vezes Tudo começou Com uma equipe E uma visão É fascinante Como um grupo De pessoas apaixonadas Pelo que faz Pode transformar ideias Em produtos Que acabam por mudar O mundo para sempre Eu amo o fato De que podemos criar produtos Com o potencial De tocar bilhões de pessoas Às vezes Eu passo horas e horas Refletindo Como minhas ideias Podem evoluir Ao longo dos próximos meses Anos E até mesmo décadas Eu adoro sonhar grande Quando faço isso Sinto-me com superpoderes Para tornar o mundo Um lugar melhor Mesmo que essas idealizações Possam tornar-se realidade Em algum momento Isso não acontecerá Da noite para o dia Começar uma empresa Consome muito tempo E você precisará Executar muito bem O seu trabalho Para ter a chance De obter sucesso Há muitas e muitas coisas Que precisam ser feitas Todos os dias E fazê-las na hora certa É crucial Você terá que pôr a mão Na massa o tempo todo Algumas pessoas Pensam que abrir uma empresa É algo glamouroso Desculpe desapontá-lo Não é Você geralmente estará Dormindo menos do que pensou Ser humanamente possível Comendo macarrão instantâneo Para o almoço e jantar E passando mais tempo No escritório Do que em qualquer outro lugar No entanto Essa também pode ser A melhor época da sua vida Especialmente se você estiver Dedicando-se A construção de algo Com o que realmente se importa Os empresários Mais bem-sucedidos Nunca pensam no sucesso Como um trampolim Para outros projetos Sua empresa É sua vida Eles têm sucesso Porque são extremamente Apaixonados pelos problemas Que estão tentando resolver Não porque querem o glamour Que talvez venha com sucesso Antes de entrar de cabeça Nesse mundo de startups Saiba que o sonho Virá com muito 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 trabalho No meu caso Eu aproveitei cada segundo Da minha jornada empreendedora Até agora E continuo tentando melhorar A cada dia Sem glamour Mas me divertindo ao extremo Eu não trocaria Esta vida por nada Um dos melhores sentimentos Que existe Vem com fazer algo Que você ama Décimo quarto capítulo Pequenas coisas que fazem a diferença Construir uma empresa É uma experiência incrível Mas consome muita energia E muito tempo Constantemente Você terá que fazer coisas Que nunca fez antes E desejará Que soubesse um pouquinho mais Sobre certos tópicos Além disso Haverá dias Em que o universo Parecerá estar contra você E haverá momentos Em que tudo Que você sentirá É muito 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 Tudo isso é normal E acontece com as melhores pessoas Ao longo dos anos Eu encontrei algumas coisinhas Que tem um efeito imediato em mim Elas realmente me animam E funcionam como um novo tanque Cheio de gasolina para o trabalho Elas me fazem sorrir E rapidamente me concentrar Em meus objetivos de novo No meu caso Essas coisas incluem Uma canção Uma propaganda E um pensamento A música Don't Stop Me Now Do Queen Me faz sentir coisas incríveis Toda vez que a escuto Não só me traz Uma completa paz de espírito Mas ao mesmo tempo Me faz acreditar Que eu posso me mover Na velocidade da luz Fico com vontade De saltar da minha cadeira Dançar e cantar Junto com a canção O que eu faço muitas vezes Eu gosto de ouvir Essa música Quando estou em uma batalha Contra o relógio Tentando terminar Alguns prazos A música funciona Como um encanto Nessas situações A campanha publicitária Da Apple De 1997 Think Different Me inspira a continuar Pensando grande E nunca me esquecer Que cada um de nós Tem o poder de mudar o mundo Outra coisa Que me dá energia É ouvir o feedback Dos clientes Eu amo ler Até mesmo os comentários Mais duros Ver que pessoas Estão dedicando um pouco Do seu tempo Para ajudar a criar Um produto melhor É sensacional E me faz querer trabalhar O máximo possível Para oferecer aos clientes Uma boa experiência Por último Há um pensamento Que imediatamente Faz tudo ficar bem Eu acredito piamente Que tudo é possível Mas entrar no MIT Era um sonho Extremamente improvável Para mim Por muitas razões Um dos momentos Mais felizes Da minha vida Foi quando eu abri A minha carta de admissão E li que o sonho Tinha se tornado realidade Só de pensar naquele momento Eu recarrego a minha energia Em sua aventura empreendedora A paixão irá ajudá-lo A se concentrar E trabalhar muito Mas como ser humano De vez em quando Você pode ter Alguns momentos difíceis Encontre as pequenas coisas Que te energizam Essas coisas Muitas vezes Extremamente simples Podem acabar fazendo Uma enorme diferença Enquanto você Produza cada dia Tempos difíceis De repente Não parecerão tão difíceis 15º capítulo O maior de todos os erros O potencial humano É absolutamente incrível Com paixão Determinação Iniciativa É possível fazer Qualquer sonho acontecer Mas infelizmente Muitas pessoas Pensam de maneira diferente Não deixe que essas pessoas O desencorajem Ao longo da minha jornada Ouvi centenas de pessoas Me dizerem Para desistir De várias coisas Se eu tivesse prestado Atenção nelas Teria perdido As melhores oportunidades Da minha vida Algumas dessas pessoas Tinham preocupações Muito válidas Umas se preocupavam Com o fato De que eu estava Prestes a dar passos Maiores do que minhas pernas Outras se preocupavam Com o fato De que eu estava Assumindo riscos demais Na maioria das vezes No entanto Eu não estava mergulhando Cegamente em meus sonhos Estava assumindo riscos Calculados Mesmo que meu coração Geralmente fale mais alto Que todo o resto Eu sempre tento avaliar Cuidadosamente As minhas opções De qualquer maneira No final Não há nada pior Do que não tentar O maior risco É aceitar um não Como resposta Quando sim É uma possibilidade Quando você toma Iniciativas Para seguir os seus sonhos Algumas coisas Funcionarão E outras não Não tenha medo De dar errado Errar faz parte Da vida Se você não está errando É porque não está Esforçando-se o bastante E não está tentando Trapassar os seus limites Eu tenho uma regra simples Contanto que eu tenha Tentado o meu melhor Eu não me arrependo Se algo não dá certo Por exemplo Digamos que você Esteja participando De uma competição De planos de negócios E realmente quer ganhar O prêmio de melhor companhia O pior que pode acontecer É você não participar Da competição Nesse caso Com certeza Você não terá chances De ganhar Outra opção É participar do concurso Mas não se dedicar E fazer tudo De qualquer jeito Isso é uma pena Você deve sempre Se esforçar Para fazer o seu melhor Agora Digamos que você Sabe que tentou O seu melhor E aprendeu muito Ao longo da competição Para mim Independentemente Do resultado Você é um vencedor Para seguir as suas paixões Você terá que ser Muito determinado A tentar o seu melhor Às vezes Porém Mesmo o seu melhor Pode não ser suficiente Não há problemas Contanto que você Possa aprender E continuar crescendo O maior erro de todos É acomodar-se E não correr riscos Décimo sexto capítulo Saia da sua zona de conforto As pessoas geralmente Adoram comodidade O que as fazem Continuar a viver a vida Do mesmo jeito Dia após dia Muitas pessoas Evitam mudanças E se apegam A seus hábitos diários Sempre fugindo Do desconhecido No entanto Ao fazer isso Elas acabam Fechando as portas Para aventuras emocionantes Começar uma empresa Requer que você Faça uma grande mudança Em sua vida E mergulhe Em uma experiência Impressionante Cheia de coisas Que você não conhece Você acertará Algumas coisas E errará outras Não se preocupe Contanto que você Esteja realmente Interessado em aprender E fazer as coisas Acontecerem Você terá A melhor época Da sua vida Para administrar A sua empresa Você terá Que correr riscos As decisões Que você tomar Pode influenciar A vida De todos Os seus funcionários E clientes Você precisa Trabalhar O quanto For possível Para aprender Tudo que puder Antes de tomar Uma decisão Mas na maioria Das vezes Você terá Que decidir Várias coisas Diante de incertezas Enormes Isso é parte De ser um empreendedor Sair da sua zona De conforto É muito mais fácil Do que você imagina Comece por sair Por aí Para conhecer Pessoas novas Repare nas diferentes maneiras Como as pessoas Vivem suas vidas A zona de conforto Delas Pode ser completamente Diferente da sua Faça amigos E com eles Faça coisas Que você nunca Tenha feito antes Não tenha medo De viver o momento Aceite que você Não pode saber Ou ter tudo Então Não seja Excessivamente Preocupado Com o que os outros Vão pensar Faça umas bobeiras De vez em quando Mande mensagens Para pessoas Que talvez nunca Responderão para você Cante em público Viaje com os amigos Para lugares desconhecidos As pessoas mais carismáticas Que eu conheço Não tem medo De serem espontâneas Pelo contrário Elas tem medo De perder uma boa oportunidade Quando você sai De sua zona de conforto Você vê que as possibilidades São infinitas Você entende Que nada é impossível De se conseguir E de repente Tem a coragem De tomar as medidas Necessárias Para atingir Cada um dos seus sonhos Mesmo que isso Requeira que você Enfrente seus medos No começo É difícil E você pode querer Voltar aos seus hábitos De costume Mas depois que você Passa dessa fase Sentirá uma sensação Incrível Pratique sair Da sua zona de conforto Hoje mesmo Décimo sétimo capítulo Impressione o mundo Com a sua iniciativa Iniciativa é uma das características Mais poderosas Que você pode ter Se pararmos para observar Geralmente há alguém Dirando trabalho para nós Sejam nossos professores Sejam nossos pais Sejam nossos patrões Quase sempre há pessoas Nos passando tarefas Para terminar É ótimo conseguir Tudo o que os outros Esperam de você Mas é sensacional Quando você vai Completamente além Das expectativas A melhor maneira De surpreender as pessoas É tendo iniciativa Não tenha medo De pensar de modo diferente Ou iniciar Seus próprios projetos Comece agora Não espere até alguém Lhe pedir algo E tente sempre Estar um passo à frente Não siga regras Quando se trata De conquistas Todos os seus amigos Procuram emprego Quando estão no terceiro ano Da faculdade Encontre um trabalho No primeiro ano Você ama guitarra E seu professor de música Espera que você toque Uma hora por dia Toque muito mais Todo mundo começa A se preparar Para os vestibulares Alguns meses antes da prova Comece a praticar Anos antes As pessoas são promovidas A cada dois anos Em sua empresa Faça um trabalho fenomenal E seja promovido Mais rapidamente Às vezes não dará certo Mas ter a iniciativa De seguir em direção A algumas dessas metas É a parte mais difícil Depois de começar Sempre se esforce Para fazer o seu melhor Constantemente Seus objetivos Também dependerão De outras pessoas Vamos supor Que você esteja vivendo Algumas situações Difíceis no trabalho Se você achar Que algo não está indo bem Converse Mas não basta reclamar Pense em soluções Para os problemas Se vier preparado Para melhorar A situação de todos Você será muito respeitado E começará A construir uma reputação Muito boa Você é capaz De coisas que nem sabe Faça uma lista De algumas das suas metas Para o ano Se você tiver a iniciativa Provavelmente poderá Alcançar cada uma delas Surpresas são boas também Mas a sensação De ter controle Sobre sua vida É simplesmente inacreditável Imagine que a cada ano Você pode completar Tudo que sonhou Com a iniciativa Isso pode tornar-se Uma realidade Todos os dias Você toma decisões Que refletem Na qualidade das coisas Que você faz Pare e preste atenção Às pequenas e às grandes mudanças Que você pode fazer Para ser melhor A cada dia Pense em como você pode Usar a iniciativa Para ir além das expectativas No final Poderá até mesmo Surpreender A si mesmo Décimo oitavo capítulo Surpreenda-se com o talento Que existe nesse mundo No final de 2011 Eu tive a ideia De escrever um livro Contando algumas das lições Que aprendi Nesses últimos anos Porém Eu temia Que não teria tempo Para fazer esse projeto acontecer Isso quase fez com que Eu não desse o primeiro passo Em direção à criação Desse livro É impressionante Como dar o primeiro passo Em direção a uma meta Faz toda a diferença Com foco Boa vontade Animação e planejamento Qualquer meta Se torna muito mais atingível A criação desse livro É um exemplo Mesmo sendo a primeira vez Que publico algo de gênero O processo acabou sendo natural Prazeroso E rápido Isso apenas foi possível Porque aprendi O poder de simplificar E acima de tudo Porque pessoas maravilhosas Resolveram me ajudar Não tenha medo De simplificar Complexidade Pode travar projetos Por exemplo Eu decidi primeiramente Distribuir esse livro Online Isso elimina vários Componentes complexos De logística Como onde imprimir as cópias E como distribuí-las Por todo o Brasil Ao torná-lo disponível Online Automaticamente Milhões de pessoas Pelo mundo afora Podem acessá-lo Outro componente Que simplifiquei Foi o preço A meta com esse livro É alcançar o maior número De pessoas interessadas Em empreendedorismo Então resolvi eliminar Qualquer complexidade Relacionada a pagamentos E distribuí-lo gratuitamente Mas o que realmente Tornou esse projeto possível Foi trabalho em equipe Eu tive a honra De ter a agência brasileira IE do meu lado E durante o processo Me surpreendi Com o quanto talento Existe nesse mundo A equipe me deixou Cada dia mais boquiaberta A ponto de eu quase Deslocar a minha mandíbula Eu comecei a escrever Esse livro No finalzinho de 2011 Mas já faz anos Que penso em como Alguns aprendizados Têm mudado minha vida Inicialmente Deixei minha mente Jorrar todos os pensamentos Que eu tinha ao redor De empreendedorismo E depois adicionei Estrutura às páginas E mais páginas Que tinha escrito No começo de fevereiro O conteúdo estava Praticamente pronto Mas conteúdo Era apenas uma parte Do trabalho Para mim Os detalhes importam E eu queria criar Um livro que fosse Confortável de ler A equipe E Ultrapassou todas As expectativas Nesse quesito Ainda mais interessante Para mim Foi perceber que a equipe Tem uma filosofia de trabalho Extremamente alinhada Com as ideias Que expõem nesse livro Isso mostra que Independente de eu ter Aprendido várias lições Do Vário do Silício Elas se aplicam A qualquer geografia A agência IE Por exemplo Fica em Curitiba Eu não tenho palavras Para descrever O quanto essa equipe De Curitiba Me surpreendeu Em poucos dias Eles criaram Um detalhado projeto gráfico Incluindo até mesmo Várias opções De capas E uma dezena De ilustrações Para acompanhar os capítulos Tudo com extrema qualidade E atenção aos detalhes De iniciativa A determinação De criatividade A paixão Eles têm todas As características necessárias Para fazer qualquer projeto acontecer Durante os meses Que trabalhei nesse livro Eu também aprendi Uma lição Que mudará a minha vida Para sempre Há uma quantidade Absurda de talento Nesse mundo As pessoas Têm um potencial gigantesco E se você procurar Vai se surpreender Com o que elas São capazes de criar E quando isso acontecer Você sentirá A mesma alegria E esperança Em relação a um mundo melhor Que eu estou sentindo Eu mal posso esperar Para ver o que vocês Criarão nos próximos anos E espero que esse livro Seja uma boa ferramenta Para terem ao seu lado Nessa jornada Surpreendam o mundo Com o seu talento E o seu trabalho E lembrem-se Tudo é possível Se você se dedicar De cabeça e coração Agradecimentos Criar um livro Requer trabalho em equipe Eu tive a grande sorte De ter a melhor equipe Do mundo Ao meu lado Em 2011 Ganhei na loteria da vida Ao cruzar caminhos Com Flávio Augusto da Silva Presidente do Amets Group E criador do Instituto Geração de Valor Quando contei ao Flávio Meus planos De escrever um livro Ele me disse Que gostaria De ajudar com o projeto Mas ajudar é pouco Para descrever O quanto ele E a sua equipe Se envolveram Eles realmente Abraçaram a minha ideia De uma maneira Que excedeu Todas as minhas expectativas Este livro Não teria existido Sem o trabalho Maravilhoso da agência E é Parte da Amets Group E da editora Casa da Palavra Leia Agradeço muito A Ana Freitas E ao Sandro Cerdezelo A Maria João Costa A Marta Ribas Que a cada dia Me surpreenderam Ao oferecer ajuda Com mais algum item Da obra Sempre com qualidade E criatividade Inigualáveis Sem a Ana Seria impossível Ter lançado A Menado Vale Online Tão rapidamente E com tanta atenção Ao design Ela coordenou O projeto gráfico Do começo ao fim Incluindo a capa Ilustrações Layouts Fontes E até mesmo O website do livro Além de ideias De marketing E distribuição Agradeço de coração A equipe IE Em tempo recorde Eles criaram Um projeto gráfico Que reflete Perfeitamente O que eu queria Retratar com o livro Transformaram As minhas ideias Em imagens Elaboraram títulos E também fizeram O marketing Do lançamento online E me ensinaram Muito sobre mídias sociais Sem a Casa da Palavra Leia Jamais teria sido possível Produzir a versão Impressa desse livro Com tanta rapidez Qualidade E carinho A equipe da Casa da Palavra Leia É extraordinária E me sinto honrada Em fazer parte Dessa família Agradeço imensamente A Maria João Costa Marta Ribas Thaís Marques Fernanda Cardoso Marina Boscato Bigarela Raquel Maldonado Cláudia Spinola Miriam Lerner Adriana Alves E ao Rodrigo Rosa Vocês tornaram possível Grandes sonhos De levar este livro Às mãos de mais E mais leitores Escrever É reescrever Agradeço Ao Alexandre Oliveira A Eliane Caroni A Adriana Julião Ao Amit Garg Ao Eduardo Lira Ao Luciano Tavares E à minha família Pelas horas e horas Que passaram Revisando o livro E me dando sugestões De como melhorá-lo E aos leitores Que me enviaram e-mails Com dicas De como aperfeiçoar a obra Muito obrigada Sou muito grata Ao Eduardo Mello Ao José Fernando Tavares E a toda a equipe Do Simplíssimo e-books Que se mostraram Super dispostos A ajudar com o projeto E criaram uma versão Especial do livro Para facilitar a leitura Em vários dispositivos digitais Também agradeço muito A Ilha Soft Que criou aplicativos mobile Com o conteúdo da obra Mas um livro Não tem valor Sem seus leitores Flávio Augusto Marco Gomes Manuel Lemos Reinaldo Normand Diego Gomes E Pierre Schurman Merecem um agradecimento Gigantesco Por sua enorme ajuda Em divulgar o projeto Agradeço toda a equipe Da Bubox Ao time sensacional Do iba.com.br E a NR7 Comunicação Por seus trabalhos De altíssima qualidade Nelson Rodrigues Bárbara Veríssimo Bruno Pinheiro Jéssica Travassos Roberta Martins Ricardo Garrido Marcelo Brandão Gabriel Nunes Cíntia Santana Ana Carolina Ayub Fernanda Madeira Poliana Miranda E Marcos Alves Muito obrigada Por acreditar nesse projeto E por fim Agradeço muito a você Leitor Por me dar a oportunidade De mostrar como O empreendedorismo Pode mudar uma vida Agradeço muito a você